Fala galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo com o canal rapaziada e hoje tá o Luz aí com o Zula Brasil, maluco de Augie aí na parada mano, Augie a 3, um bagulho skin muito louca e vamos jogar um pouquinho aqui nesse mapinha marotão e vamos nessa, tá buscando, já pegamos o primeiro ali na parada, já tem mais um no bagulho e já foi, vou dar aquele relógio rapidão porque tá acabando a baleta, já veio, ih maluco, fugiu, jogou um flashzinho maroto ali mano, toma, calma que tem mais, tem mais, tem pra todo mundo, já foi 4 ali na sequência da parada, meu irmão, dá aquele relógio de mais um, 5, 6 na parada, já foi, será que é um 7 maluco, será que veio um 7 mano, tem muito nego ali, foi 7, será que é um 8, não deu meu véi, não deu ali, mas foi a sequência boa, começamos bem na parada de Augie aqui, e vamos nessa, vamos que vamos maluco, daqueles 11 que o meu time matou, 8 foi melhor, vamos nessa, dá um dedão de grudinho no like aí e let's go maluco, ativa o zinho pra receber as notificações de novos vídeos e vamos nessa, doidão, vamos ruxar por aqui agora, vamos surpreender os enemigos agora, nossa senhora, o que surpreendeu foi os enemigos, surpreenderam eu véi, nossa, tá todo mundo ali embaixo ali mano, tá todo mundo ali meu garoto, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos novamente aí, vamos ganhar essa parada time, desde meia hora, na verdade de meia hora de partida, mas a gente tem ali 200 skill ali, chegou o primeiro 200 skill, ganha a brincadeira meu véi, vamos nessa, vamos jogar aqui um, será meu pai que vamos pegar, não, não pegou, não pegou, não pegou, não pegou, calma, tem um cara ali, já fragui a maldade, vixi, azedou a marmita, vixi, cara de escopeta mano, tanquei, tanquei, tanquei escopetando no peito véi, beleza, 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 a galera deve estar se perguntando, Johnson, que conta é essa maluco, sempre eu vejo você jogando Zulo com essa conta, a conta é do Gabriel galera, por isso que o nick dela é Gabriel né véi, faz sentido, ele tem umas skins muito boas, umas armas muito loucas aí, eu sempre estou usando ela para estar gravando aí, com as armas diferentes também, Vingança, então por isso que tem umas skins muito loucas aí, nos lariados nos paranauê, beleza, então vamos nessa, opa, tem neco que vai ruxar aqui, certeza, jogou a granada, jogou o berivinha, porque ele vai ruxar, já estava esperando, mano, esse cara é de 12 de novo, o cara não erra tiro de 12 de novo, vamos morrer, a granadinha valedeta, o cara não erra véi, o cara não erra véi, aquela escopeta de muito longe, mano, ele acertou véi, De muito longe, mano, se alguém jogou por aqui, é, aquela double doorzinha, pá, já tem um camperzinho ali Será, meu pai, não tem ninguém aqui? Ixi, vixi, vixi, opa, opa, calma, estou aqui, tem mais um, toma Pegou longe ali, tem um cara subindo ali em cima, não dá para pegar ele, velho, entendeu, escada para a gente subir aqui Vamos tentar começar a hora, está vindo ali, o Muster Frye, já faleceu Caramba, tem, ou, tem, ou, tem, ou, tem, ou, tem, ou, tem, ou, tem o Benzema, faleceu também Faleceu, Benzema, tem mais um, ixi, veio o Mario ali, aí não deu, não deu sequência Já pegou a AUG, né, lindona aquela skin, mano Dá as horas, hein, velho, dá as horas, hein Opa, bugar não, Miserables Bugar não, Miserables Vamos jogar aqui, ó Ih, maluco, o cara apareceu ali, levou, desculpa Não, foi, foi snipe Levou, foi snipada na cara, eu acho, hein Então vamos roxar por aqui que é sucesso Tome, tome, tome Só um corpo lá em cima, beleza Aquele reload maroto, 30 baletas Padedão de gorila, às vezes é pouco, né Olha lá Ai, meu pai, da onde? Nossa, vesguei, 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 vesguei Vesgada violenta, meu irmão Ih, hi, hi Ah, mano, surgiu outro nego lá em cima Mas foi bom, hein E o Freg, o Freg tá como? O Freg tá indo bem, velho O Freg tá indo bem Tá ruim não, tá ruim não, né Dá pra melhorar Mas, a princípio Vai, vai, vai Aparece, Miserables Morreu Morreu Foi o cara que tinha me matado na sequência lá, mano É, só no tequinho Calma aí, meu garoto Nossa, mano E a última bala pegou no cara, mano Sobrou uma Miserablesa de HP ali só, hein Dá pra matar mais um, aquele HPzinho, pelo menos, né Só mais um, só Só pra pá, né Só pra dizer Vamos ganhar essa parada 66, 42 Agora essa mira aqui, nessa pistola, não ficou legal Ui, eu podia pegar na faca, mano O cara da 12 Não ficou legal aquela mireta nessa pistoleta, mano Ficou muito grandona Ficou esquisita pra caralho E aí, índio Volta aí Volta, volta Aqui, mano Bem na hora Reload, reload, reload Reload O cara veio buscar ali, mano Ele ficou com 17 HP, né Já tava condenado também à morte Pegou Pegou a granada Pegou em alguém ali Certeza, mano Tem nego aqui também Tem Aqui, ó Ô, meu pai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Toma Que pistola do caperoto Ah, é Então toma Então toma Então toma Hi, hi Puxou a faca Não vai puxar a faca também, mano Puxa a faca também É, filho Jogar lá Tem nego lá de novo, hein Só que essas granadas Geralmente ela explode Nas paredes em cima, né, mano Se ela bater em cima na janela Já é Morra, véi Que isso, moço Tinha trem maluca ali, véi Tô cansado de ver a traseira Daquela Parece uma BMW ali, véi Soltou a respawn ali, filho Opa Ah, tem nego aqui Joga a beribinha E vai na ruxadinha Tem um corvo lá Lá na frente Que isso, véi Acaba na india Certeza, certeza, certeza Uma rajadona dessa, filho Uma rajadona violenta dessa, moço Tem que ficar ligado, tem não Uh, escondido O indião, mano O indio louco É o indio que vai pra cidade De comprar uma beca Dá um talento Faz uma chapinha no cabelo É aquele ali Basicamente esse louco Depois vira mafioso, né Aí vem com o Zula Pra avalar o setor Será que ele tá aqui ainda? Não sei Se tiver vai morrer Não Não tá aqui Lá embaixo Ah, ladrãozinho de galinha Aquele ladrão de galinha, né, mano Aquele cara da toquinha preta lá Vamos, Rambo Sem vergonha Isso é um Rambo 2018, né, filho Uma moderna também Nossa, aí é escopeta Você viu como espalhou o tiro, mano Do escopeta É muito louco, né, mano Por isso que pega o cara Não tem jeito Ó, um xilhaço O outro pega, né, véi Não deve ser de longe Jogou a Benzema lá na frente Ih, jogou a granada Caramba, a Benzema Qual é, irmão? Cuidado, cuidado, cuidado Não vacila A gente leva a bala na cara, véi Olha lá Ó o ladrão de galinha Ixi, maria Aí não dá, né, véi Escopeta do camos Que isso, véi 105 ali dentro Tá tranquilo, hein Tá suave, tá suave Olha Pega o fujão O cara vai tá quinto, não Uuuuuh Ele tava esperando Olha o ladrão de galinha Ixi, maria Red Joy da gás E dentro de escopeta Miserável Quase 20 metros, louco É isso mesmo, produção? Pode não, né Pode não, né Ai, filho de merda Corre Corre que deu ruim, tio Olha o Mario Sai, Mario Toma, Red Joy na cara Ele fala na cabeça Mas vai Red Joy no peito Não dá, né Red Joy no peito Não dá, mano Que amarela Olha a bala aí, ó Só dá pra ver o As baletinhas Arrasantes Eu ia falar outro nome Mas aí a galera ia falar Toda Qual é esse nome, mano? Traçantes Nada a ver, né Que viagem é essa, maluco Que viagem é essa, véi Os caras estão chegando No 100, véi E a gente no 124, meu irmão Tá, os caras chegaram no 100 125 agora Pra ficar legal pra qual a maneira Ô, 126 Vai, vai, vai Boa, 127 O cara bateu os dois, irmão Ah, vingança nunca é plena, né Toma 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 Piga uma véia Ascendente Hum, agora vesguei Agora vesgou legal 38, 34, né Tá, tá bom 30 aqui, 30 Acima dos 30 aqui Já é bom, já é bom Já é bom Não é ruim, não Já é bueno Já é bueno Detonation Ai, Mario Sai daí, doido Bora, galera Bora, galera O que, ó Vixe, mano A safada de água também Tava de água também Valeu Valeu Valeu, valeu Lá Pega o detonador de novo Achei que era inimigo Tá afuzulando sem ver Essa foi a bonita, menina É, menina, menina, menina Na cara, velho Vai estragar o velóris Na cara vai estragar o velóris, doido Açogueiros Morre, Mustafa Pegou em alguém lá Granadinho, mano Caçador Caçador de viadinho Morre Apago Nossa, caiu de boca no canto do bagulho da arma, velho Sem chance pro cara, né, velho Morreu afogado, sim Ó, ladrão de galinha Ô, Mario O Mario vai na bota da arma, mano Ó, aqui pegou errado ainda Pegou a 12 Em vez de pegar a A Uhul Cachorra Aqui não falta nesse lugar aqui também, mano Nossa, sério Ó, granada Ai, meu pai, corre Só levei bala, acertei um tiro, velho Agora eu tomei na tarraqueta, hein Sem dó, nem verdade Opa, tamo quase, hein Quase um desentinho ali, velho Olha lá, 184 184 Bom demais, bom demais Ô, maluco, sai daí Olha onde tava o outro lá, infeliz, mano Olha lá, ele foi lá, pegou, voltou Vai camperar de novo Safado Vai comer gogumelo, Mario Tá de brincadeira mesmo, hein Cadê, 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 cadê Cadê carinha? Tá lá Pegou, hein Pegou, hein Tá lá Ave Como é que ele tá encontrando tiros? Só procede de HP pro cara, velho Uma bala passada do lado dele, ele falece Cinco últimos cinco Que usiram na parada Vamos ver aí se eu mato mais alguém Pelo menos Passo mais aquele kill maroto, meu véi Ai, doido Ai, meu irmão Ah, tá Certinho, certinho você Certinho Você achou que eu não ia te ver mais, né Ô, desema Toma Levou na orelha Vitória Ah, é, maluco Quarenta e... O cara matou bastante Nosso time ali também Show de bola, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Essa gameplay O cara matou 54 E eu 44 Tá bom demais Time bagaço Vou ficando por aqui Até para os vídeos Espero que vocês tenham curtido Um abraço E fui